Assunto, o embaixador Brune Darussalam Haji Adnan Bin Haji Jafar, no Coreia do Sul, Lee Shinbom, e a Timor-Leste, a toa foi em cumprimento no despede Luolo terça-semana. Lee Shinbom, até tem ni aramata onan emissão durante Tinantolo e a Timor-Leste, não consegue realizar o programa Prioridade Sirhanessan, Educação e Desenvolvimento Rural no Saúde. Jura-se, em cumprimento do Sul, Lee Shinbom, e a Timor-Leste, o importante é que a destaque do trabalhador Timor para o serviço de Coreia durante. O problema do sul, o problema do sul, o controle do Sul, e a Timor-Leste. Além de nem basto Brune Darussalam, a Timor-Leste, Haji Adnan Bin Haji Jafar agradece o seu estado e durante o trabalho do serviço de Coreia do Sul, em cumprimento do Sul, em cumprimento do Sul. Ejemploins para aceitar and neutro, E o digital Brasil sounds para o serviço de Andre Anxpressen prevêtais não, em cumprimento do nosso Equipment Rural no Sun. Muitas vezes, entre ASEAN, educação, saúde, e capacidade de construção, Brunei, para ajudar a Timor-Leste em aumentar a tarefa de tudo aqui. E, por isso, nós também vamos fazer uma hubunga de mudança entre Timor-Leste e Brunei, após a perjanjia de telite pela Timor-Leste. Embaixador Nengruane espera Embaixador Fong, NB-Semai, para continuar a cooperação de serviços NB-Ihaona. Lolita Cabral, Zayme dos Santos, GEMEN.